Provo Lema Era domingo é, tava no cubico a relaxar com uma vitola no meu ambiente Com toda a família reunida como uma dos costumes da banda Ai, de repente, celular toca, a mulher vai atender Uma mensagem que dizia, querido quero te ver Uma pequena, que mal conheço, vai me estragar o lar Aqueceu-e, panelas do are, mulheres da xinguilare Não tenho nada com ela, filha, só lhe dei boleia Ficou com o meu contato Te juro, não tenho nada com ela, filha Só lhe dei boleia, ficou com o meu contato Uma pequena, filha, 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 filha Telemoveu Hoje em dia É motivo de problema Ai, 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 minha mulher Não fica brava Eu sou um bora inocente Não fiz nada, não fiz nada O problema te persegue, mano Ai, ai, meu amor, desculpa Mas hoje em dia Essas pequenas estão atrevidas Ai, 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 amor Desculpa Hoje em dia Essas miúdas não vêm em causa Eu ainda pedi, meu Deus Cá no Cá, não me liga mais Tás a me trazer pro mulher, vem cá Mas elas Não querem saber Ai, não me liga mais, é Sou mulher Tenho mulher Não quero saber Não esquecer sou eu Nem pensar Não debater Nem sonhar Ai, não me for na margem Vou ligar Tenho mulher Não quero saber Não aberto um gare Nem pensar Não deixe a pare Nem sonhar Te juro Te juro Não tenho nada com ela Filha Solitei boleia Ficou com meu contato Ai, te juro Não tenho nada com ela Amor Solitei boleia Ficou com meu contato Ai, te juro Não tenho nada com ela Amor Solitei boleia Ficou com meu contato Te juro Não tenho nada com ela Amor Não tenho nada com ela Amor Amani ���에 Os